Então meninas, eu não sei ver pra vocês, a gente veio pra Arraial, mas a viagem foi um pouco complicada, a gente demora. Hoje a gente vai passar a chamada e a noite, mas a gente demorou porque a gente tava procurando pousada. A gente vai passar aqui hoje, vou filmar o banco do dia pra vocês. Vou filmar minha filha fazendo bagunça. Tá? Vou filmar a praia, a praia que é linda, a gente tá nas prainhas. É difícil chegar aqui, mas vale a pena, ó. A gente desce mais escadarias ali, o acesso é difícil, a estrada é muito curta. Mas vale a pena. Água limpinha, muito tranquilo. Muito tranquilinho assim pra vir com a família. A gente desce mais escadarias, eu não sei quantas escadas, a minha amiga contou, mas eu não contei não. Mas é tranquilo de descer, vamos ver agora pra subir depois. O muito ruim mesmo é a estrada, muito esburacada, muito cheio de pedra. Olha que água, gente. Que água pra estar aqui. Olha que água. Ela é meu priminho, minha filha. Minha filha também veio. Minha filhota. Né, filhota? Minha mãe. Minha filhota veio, tá brincando. Não, mas tem medo da água. Medo de quê? Da água. Tem medo de água. Ela tem medo de ficar aqui no meu colo, ela quer pular na água. Mas ele tem um. Hã? Olha a cor dessa água. Lili, é a mamãe. Olha lá, já bagunçou o cabelo. Me dá bagunça, o cabelo é lontado. Lá não, lá não, lá não que é o sal. Vai lá no pai. Lili! Lili! Vai lá, mamãe. Lili, vai lá, mamãe. Vai lá. Acabou a rei de biscoito. Lili! 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 Então, gente, aqui é a pra... Lili! 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 Só que várias pessoas não vêm de trilha pra conhecer, depois voltar de barco ou vice-versa pra tirar foto no voo também. Lili! 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 Não, tem barco que encosta aqui, como tem barco que vai encostando ali no meio e levando as pessoas de fora. Lili! 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 Meu peixinho, meu peixão. Meu peixinho, meu peixinho, meu peixinho. Meu peixinho, meu peixinho. Meu peixinho, meu peixinho. E na praia do porto, cheia do bote, e bora pra casa.